Fala galerinha do Adalto Fernando Gameplays aqui é o Adalto e galera muita gente me pedindo para fazer aí um review desse patch aqui né e falar um pouco dessa equipe aí quem é essa equipe Paz Universe né então eu vou falar aqui o que eu sei da equipe né por cima tá eu fui pesquisar né eles tem um eles criaram uma página no Facebook né download aí na descrição do vídeo não se esqueça e lá no blog vai ter a narração com Luiz Roberto né que eu sempre coloco na ação BR em pet gringo mas que dê para colocar né no caso aqui deu porque eles fizeram em cima do pé 2014 versão espanhola então eu coloquei a nação do Luiz Roberto coisa que não deu no patch da Indonésia lá o que eles fizeram em cima do pé 2014 versão inglesa então naquele patch não deu para colocar lá Live do Exa que eu fiz né Enfim a Paz Universe aí galera não sei se pertinho no comecinho de abril tá download aí na descrição é só europeu e eles é aqui da América do Sul só que eu não sei de que país é tá mas é daqui da América do isso deve ser para ele Chile Colômbia né Argentina beleza e eles pediram aí simbolicamente lá no Facebook 50 likes né e 10 compartilhamentos eles não conseguiram 50 likes conseguiram só 10 né mas mesmo assim eles lançaram tá mesmo não atingindo 50 lá que eles lançaram tá então aqui a gente vai colocar espanhol que na verdade é a narração do Luiz Roberto né você já vê aí que já tá com as cores do e futebol ali do PS5 PS4 Xbox One né e vamos ver como é que tá esse petzinho o primeiro pet deles é é uma equipe nova tá surgindo equipes novas aí né lembra do Moros aí que eu fiz o vídeo aí finalzinho de dezembro né o Moros fez um pet em cima do pé 2013 muito falado então tem editores e equipe surgindo aí galera isso é muito legal para o PS2 também que a cena do pé está bem fraca do PS2 em relação ao PSP né que a do PSP é gigantesca sempre sai pet aí principalmente BR né mas no caso aqui a cena é tanto BR BR pior ainda né se não tem um Rick XP ali para lançar com brasileirão pés não tem mais ninguém né e então surgindo mais uma equipe aí aqui agora e é o pet só tem time europeu porque eles são daqui da América do Sul né então é tipo com a irmá que só foca em time europeu Moros também focou em time europeu então vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui das faces lembrando que a próxima versão vai ser paga infelizmente porque porque eles viram aqui que o pessoal tá compartilhando o pet deles sem o protetor de link que nem lá no meu blog é o exe.io quando você clica em download lá tem que passar pelo robozinho esperar 10 segundos então eles ficaram bravos que os cara tá pegando o link tipo direto do Mediafire né que é onde eles disponibilizaram o pet e botando para download direto sem passar pelo pela propaganda lá que a propaganda que eles ganham centavinhos aí né pela edição né porque o pet é gratuito né é o que eu faço lá no meu blog aí por causa disso aí a segunda versão aí eu eles falaram que já vai ser pago e eles estão atualizando a libertadores tá o modo libertadores lá no menu principal eles estão atualizando para 2022 é a única equipe que tá fazendo isso né mas pelo jeito vai ser pago tomara que eles mudem de ideia né vamos rapidinho aqui passar pelas faces é lembrando que lá no blog tem a página no facebook deles para vocês irem acompanhando de repente eles lançam a versão a segunda versão gratuita tomara né que eles mudem de a ideia mas olha aí as faces aí é cara são faces diferentes do primax pelo que parece né eles falaram que foram meses de edição segundo eles né e parece mesmo não são faças do primax tá essas equipes que estão surgindo aí estão pegando faces aí é inéditas né mudando um pouco lá o douglas luiz aí em relação ao ao quark max né essa face aqui parece ser que tem igual do quark max a do coutinho mas é a melhor face também então tem que colocar diferente né e parte do quark max era gratuito então de boa pegar a mesma face cara aquela essa do coutinho acho que é a melhor de todas não tem melhor que essa eu acho é isso aí ó e é a mesma face do quark max do lukako pelo que parece enfim e essa do ziek é do quark max então tá tá mesclado tem algumas faças que não é do peste do quark max e tem algumas faças que são deles exclusiva tá eu vou pegar aqui agora emocionar para a gente ver como é que tá o cristiano ronaldo a face do santi aí nunca vi é esse cristiano ronaldo aí não tá em todo o patch não mano então é mais eles pegaram mais é as faças que do quark max ali que ficaram boas realmente né é uma reviu aqui vamos ver o parecido para ver como é que tá o neymar o messi é não é que é de ruim é tipo acho que tem no patch do quark max uma p é esse card tem no patch do quark max é um mescladão né esse neymar tá no patch do quark max também porque tem faças que realmente no patch do quark max essas hd zona que não tem acho que como ficar tá melhor cara então eles de boa o patch é gratuito do quark max mesmo é usado em vários pets essas faças então perdoa os caras aí por usarem algumas do patch do quark max tá então são muitos muitos clubes aqui galera eu vou pegar o último real madrid aqui rodrigo avirício júnior faces show de bola aí tá e vamos jogar uma partida aqui mas te cite e real madrid que foi da champions league que foi um entrou para a história da champions que esse jogo foi muito bom né então eu coloquei a nação do luiz roberto aí para vocês tava pegar uma chiste aqui contra o real madrid e tem várias bolas aqui tá tem bolas atualizadas ó a do italiano 2022 2022 e essa eles aqui que eu acho que é do prato francês né odeio da premier league oi e é isso oi e tem as bolas que são usadas na no inverno né que são essas amarelas laranja aqui tá agora aí vários estádios aí né eu vou jogar noite ra e 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 eu vou colocar o gabriel jesus aqui no lugar do folder de berm em a tá certo tinha ali a as escalações lá Legal isso, que a gente não tem que ficar mudando Só mudei ali mesmo, coloquei o Gabriel Jesus Então aí, ó Os gráficos O placar ali tá legal Né Tem a câmera PS4 Aqui pra vocês, padrãozona Então o patch aí 100% gratuito, dá hoje na descrição E vamos jogar aqui Só o primeiro tempo, tá galera Porque eu já falei muito no vídeo Eu não vou cortar esse vídeo, vou deixar originalzão mesmo Que é um review aí Dessa nova equipe aí, né Que tá surgindo aí, né E lá no blog, galera Também vai tá disponível a versão Original em espanhol, tá Com a narração em espanhol Então fica a critério de vocês Qual que vai baixar, tá Lá no blog Olha, domingo no esporte espetacular Nós vamos ter um balanço Dessa reta final do Brasileirão E a gente convida você A participar Mande sua opinião Ou pergunte Bateu Toque de bola aí De Bruyne Sabe de quem Começa na frente Que gol, rapaz Boa Na raça Levantamento Equipe promissora Essa aí Do PES Universe Tomara que essa versão Próxima aí, né Com a Libertadores atualizada Não seja pago Eles mudem de ideia, né E tá o personalité Mais digital Mais próximo Mais personalité Passe errado Bonito lance É o que é que eu vejo Com a bola no pé Ele é perfeito Ele é capaz de fazer um passe De 10 metros Como fazer um passe De 50 metros Agora Em alguns momentos Tá parado o jogo Domina na linha de fundo Tenta o cruzamento 66% de bola rolando Estamos com 20 minutos De bola rolando E 10 minutos De bola parada Desses 30 minutos De jogo aí Que você vê no alto Do seu televisor Faz a inversão Saiu de soco Que defesa do Porto A Vai dar pra escanteio E toma levantamento Tava bem ali na cobertura Tava esperto na cobertura Boa devolução O jogo é lá e cá O jogo é disputar Finzinho do primeiro tempo Aqui a gente vai 47 minutos Que campeonato é esse? É rodada a rodada Jogo a jogo Gol a gol Então é isso galera É isso galera É Pés universário Que tem nova Fim de papo No primeiro tempo Focado em clubes A gente vai fazer o resultado Tá ganhando Por